Pessoal, como eu percebi que a maioria do pessoal já fez a 69, vou corrigir pelo menos 0. Página 32, exercício 69. Escreva o nome da propriedade que foi usada em cada expressão. 12 vezes mais 1 dá 12. Parabéns, elemento meu. Porque usou um 1, né galera? Multiplicar por 1 e não muda nada é o chamado elemento meu. 7 vezes, menos 7 vezes menos 4 é igual a menos 4 vezes menos 7. Trocou a posição e não alterou o resultado. Com-num-ta-tiva. Com-num-ta-tiva. Legal. E ali, 3 que multiplica menos 4 mais 8 é igual a 3 que multiplica menos 4 mais 3 que multiplica 8. Distributiva. Distributiva, muito bom. E essa aí? 5 vezes menos 6 mais 7 vezes menos 4. Ou 7 vezes menos 4? 5 vezes menos 6. 6 vezes menos 5. 6 vezes menos 5. A associativa é aquela... Essa aqui também, claro, é associativa, não é? Porque a gente primeiro associa os da frente, multiplica depois o último. Ou multiplica os primeiros centrais e depois o primeiro, não é? Essa aqui está, sem dúvida nenhuma, associativa. Pois é, a letra B, pessoal, se tu for perceber, ele alterou alguma coisa em relação à multiplicação? Dá uma olhada. Sim. As multiplicações mudaram? Não, né? 7 vezes menos 4 está igual e 5 vezes menos 6 está igual. Ele trocou só a posição, mas não foi na multiplicação que ele trocou a posição. Foi na soma. Então, é a propriedade computativa da soma, não da multiplicação. Todas essas propriedades eram da multiplicação, né? Ele se perdeu um pouco, o autor da apostila. E aí, ele acabou colocando na letra D a propriedade computativa da soma. Então, pode ser computativa, mas para a soma. Então, eu vou escrever assim, ó. Propriedade computativa. Da adição. Tem que colocar computativa que pode ser certo. Não, está certo, na verdade, entendeu? Porque assim, o aluno não deveria, né? Não é esperado que o aluno perceba que houve esse engano. Eu, quando dou aula disso, percebi que ele acabou fazendo o teste de uma outra propriedade que a gente não estudou hoje. Então, quem escreveu computativa pode estar certo. Eu só acrescenti um detalhezinho a mais, que era a propriedade computativa da adição. Sabe? É isso que aconteceu. Ou seja, 3 mais 5? 8 mais 3. Desculpa. 3 mais 5? 5 mais 3? A ordem na hora de somar também não altera a resposta, não importa o meu? É a propriedade computativa da adição. A gente estava estudando a da multiplicação. Beleza. Então, era só escrever o nomezinho da propriedade. Levanta a mão aí quem já fez a 70, por favor. Ah, meus ninjas. Beleza. Vamos que vamos. Mais 12 vezes... Tinha 4 reais, gastei 7. Fica devendo 3 pilas. É isso aí, mais com menos? Menos. 3 vezes 12? 3 vezes. A resposta da letra A foi menos 36. Vamos ver a letra B. 4 vezes 12? 48, parabéns. Mais. Menos com mais é menos. Espera aí, menos. E 7 vezes 12 eu não consigo fazer de cabeça. Vou fazer aqui um cantinho. Menos 84. É, não, eu estou brincando, né, gente? Eu olho matemática 10 anos e não consigo fazer isso de cabeça. Pelo amor de Deus, me perda. 84. Menos 84. Pronto. 48 mais menos 84 vai ficar 48 menos... Menos 84. Para subtrair números desse jeito, a gente faz 84 menos 48 e já sabe que a resposta é negativa. Pede o emprestado, fica 7. 14 menos 8 é 6. 7 menos 4 é 3. 30 é 6. Menos 36. Vamos ver agora. Elas têm o mesmo resultado? Ela fez 1 e 2 na letra C. Com certeza. Que propriedade foi usada? A distributiva. Que bonito. Distributiva. 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 Que beleza. Agiliza lá 71. Que daqui a pouquinho eu corrijo ela. Pelo menos ela. Antes do trabalhinho. Tá? E isso? Obrigado.